Andréas, eu vou começar a perguntar para você sobre a sua vida hoje. Tudo bem. O que você faz hoje da vida? Estudo, faço farmácia e faço estágio também. Você faz farmácia aonde? Na USP. Na USP. Que ano você está fazendo? Segundo ano. Segundo ano. Você prestou o vestibular para quê? Para farmácia. Prestou para outra coisa também ou não? Prestei. Para medicina. Medicina. Você passou em medicina? Passei. Passou em que faculdade? Na UNIFESP. UNIFESP. A antiga Paulista de Medicina, é isso, não é? Isso. Quando vocês passeavam em família, que passeios vocês faziam? Que tipo de programa a família Richthofen fazia? A gente ia para o sítio, ia para o Ibirapuera, sei lá. Todos juntos? Às vezes sim, às vezes não. Então, o relacionamento do seu pai com vocês, qual era? Era bom. Aparentemente meu pai era mais, era menos severo, assim, digamos assim. Ele conversava bastante com a gente. Conversava bastante com a gente? Estou falando de disciplina escolar, tá bom? Vamos começar a disciplina escolar. Há uma disciplina escolar muito rígida. Vocês eram obrigados a estudar muito? Não. Excessivamente não. Alguma vez vocês tiveram a obrigação de serem os melhores da classe, os melhores do colégio? Já vi essa conversa na sua casa? Não. Você já tirou nota baixa? Já. Já? Já. Quando você tirou nota baixa? Várias vezes. Várias vezes? Várias. Você se lembra da sua irmã ter tirado notas baixas também ou não? Algumas vezes. Algumas vezes. Quando essas notas baixas chegavam ao conhecimento dos pais, o que acontecia? Eles perguntaram o que tinha acontecido e falavam para tentar se forçar e melhor, né? Castigos? Não. Castigo não. Vocês viajavam muito? Em família? Em família? Mas bastante, sim. Comumente vocês iam para onde? Para praias, para o Nordeste. Nessas viagens, as viagens eram tensas, eram nervosas, eram tranquilas? Como eram? Tranquilas. Tranquilas? Quando você começou a tomar noção como gente, né? Vamos dizer lá, no começo da adolescência, por ali... Quanto tempo falta para terminar o áudio? Segura só um pouquinho, Pareto. Esse é o áudio do garoto Andréas, que hoje está com 25 anos, sendo ouvido pelo doutor Tardelli, promotor lá da minha cidade, que condenou a Suzane von Richthofen. Esse menino, ele respondeu normalmente uma série de perguntas que o Tardelli fez a ele na época do julgamento. E ele foi pego agora, desorientado, pulando o muro de uma casa e tal. Acho que deu já para a gente ter a noção do que ele falou naquela...